E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de vlogs no canal, trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês E hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Augustar e simplesmente eu vou falar sobre o novo bug que está rolando aí no Augustar Tua Defensas, mais novos códigos, é gente, novo bug aí de como conseguir personagens da Estrela Como vocês estão sabendo aí também, aconteceu uma atualização incrível aí no Augustar Só que tá muito bugado o Augustar, não sei porquê, não é só pra mim, pra muitas pessoas Aconteceu uma atualização que, se diga de passagem, você consegue pegar aí o Paim, né? Um personagem muito bom, é um personagem que é o Punch of Furious, que é um personagem TP de final Vou falar um pouco sobre essa atualização, gente, porque essa atualização, ela pra mim, eu não achei muito boa Mas, pra mim, ela veio, é uma coisa que eu gostei, que foi esse bug, gente Como assim novo bug, gente? Então, ó, tá aqui, ó, tá vendo aqui? Setembro, novo banner do Nitz, novo Start Banner E aí vai... beleza Porque eu digo beleza, né, gente? Então, novo banner de StarTurt, apresentado, né? No caso, o set de estrela também veio aí, como vocês viram, né? Novo set de estrela, que é o novo Paint final, né? Que é o... agora, Orb funciona Chegada de caixa de Halloween 1, 2 e 3 Diálogos em Raids, agora aceleraram com base na velocidade Sumo Skip, está de volta, né? Nova cápsula de Halloween disponível para novo tempo limitado Duas novas unidades do banner Z Nova, ó, é... nova cápsula com Kagura Punk Novo código Decoração de Lobo de Halloween Adicionado as unidades blindadas, tá vendo? Essas novas... o jeito que tá aí Essa nova decoração aí de Halloween disponível Também aí teve tomo... é... porque é a decoração, né? Adicionado as unidades blindadas à placa de modo de treinamento Novo ataque de evolução para evolução Adicionado a rotação do banner Halloween Box 2 AZ limitado Adicionado a benção de GX de GECO Adicionado a benção de bruxa Girino Adicionado a benção de GECO Adicionado a benção de palhaço venenoso Adicionado as grandes benção de final Mais XP no modo de torre Ainda tá rolando um evento 4X de XP evento Pra você estar usando E, sem mais enrolação, vamos usar o código Depois eu vou falar sobre esse bug, né? Esse código, gente, ele pede o requerimento Por que o requerimento? Ó, usa o código aí Ele vai te dizer aí, ó Então, espere por 25 minutos no jogo No caso, 30 minutos Vocês esperam O app Spoken Motem O app Spoken Motem Esse código vai te dar Simplesmente É 200 Stardust É 200 Stardust, gente E, simplesmente 2.750 gemas 2.750 gemas, galera Então, se você usar esse código aí Eu vou deixar bem grande na sua tela Do seu computador Do seu tablet Do seu notebook aí E do seu celular, claro Com certeza Você vai usar o app Spoken Motem Colocou esse código Você vai ganhar aí Isso aí Mas tem que esperar aí um pouquinho Vamos lá sobre o bug, gente O bug é simplesmente assim Eu tô no mundo 1 Então, no caso Como eu estou no mundo 1 Eu simplesmente Preciso estar no mundo 2 Então, vamos lá Eu vou pro mundo 2 Ó, vocês fazem assim Do jeito que eu tô falando pra vocês Rapidinho, rapidinho Ah, é pra vocês entenderem O que é que vai acontecer Com esse bug Vamos lá, Marcos Drummond Rapidão, rapidão, rapidão Rapidão Level 303, gente Tô farmando muito, né Então, vamos lá Vou aqui pro mundo 2 Teleport Tô teleportando Chegando em teleportar Eu vou... É... Só não tá... Então, vamos lá Vamos clicar aqui Vamos clicar no Sumo Agora Vocês têm que ter Quatrocentos Não, quatrocentos não Vocês só precisam ter É... Seiscentos É... Ok, ó Já tenho um personagem aqui Papel Bal Já tenho Você só precisa ter É... Seiscentas Stardust E girar aqui, ó Multissume Três vezes Então, seiscentos Você gira Cento e cinquenta nessa Nesse mundo Pra tentar pegar o Tepete, né Ó, cento e cinquenta nesse mundo No mundo 2 Primeiramente no mundo 2 Cento e cinquenta Mais um giro de dez grátis, né Você girou cento e cinquenta Rapidão, vamos lá Vamos lá, rapidão Vamos lá, Marcos Drummond Vamos lá, gente Ó, você vai girar Cento e cinquenta Mais um giro de dez Nesse mundo No mundo 2 Se não conseguir Você vai pro mundo 1 E aí Você já vai gastar mais cento e cinquenta Mais um giro Grátis de novo Beleza, ó Girei um Eu tô com mil oitocentos e quarenta e um Eu tive com mil oitocentos Mas, claro Eu não Não usei o código ainda Porque eu tenho que esperar trinta minutos Mas, vamos lá Vamos rapidão Usar esse, ó Esse bug Então, se você não conseguir No mundo 2 Você vai pro mundo 1 Do mesmo forma que Aconteceu no mundo 1 Não der certo Vai pro mundo 2 Aí, isso sim Vai dar certo, beleza Então, é quatrocentos e cinquenta Assim Quatrocentos e cinquenta Eu vou mostrar pra vocês aqui Não peguei o Tepete ainda Não peguei o Tepete ainda Eu vou só acelerar aqui, gente Senão o vídeo vai ficar muito grande E agora tá rápido, né, gente Pra girar aqui, ó Ó, o único Já consegui Já consegui o único Já consegui Parei Para o Parou Único Vocês viram que eu consegui Ó, o único Vamos Andamos Vamos 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 Os marcos Para não ficar muito grande O que mata o jogo é isso, gente Porque eles Eles tem que fazer um complemento De a gente abrir todos Tá vendo aqui, ó Então Aqui é o Paim Você tem que tentar pegar o Paim Não tem nada a ver Esses aqui eu já tenho Eu quero pegar esse Que é o Paim Que é o Tepete, né Vamos lá Marcos Drummond É o livre Aí nós vamos conseguir nesse Vamos girar Vamos girar Mas a dica O que eu digo para vocês É simplesmente fazer isso Usa rapidamente Este Este bug aí Este novo bug É fácil As suas 150 desse mundo Não consegui Igual agora eu vou gastar Eu vou para o mundo 1 Aí Ó Ó Ó Gente Ó Ó Já Já consegui o personagem Que eu queria Ó Tá vendo É só fazer isso Ele vai mudando de mundo Obviamente Gastando 150 em um mundo Mais o giro de 10 grátis E vai no outro mundo Aí não consegui no outro mundo Vem para o outro mundo Aí você consegue rapidamente Porque Ele vai mudar Simplesmente De Ele vai mudar De Já consegui aqui Eu já consegui o que eu queria Porque os outros personagens Já tinha Se você quiser conseguir Tentar pegar o tanjiro Se você quiser ter Pegado Também O outros personagens Você vai lá E faz do mesmo jeito Que eu falei Vai mudando de mundo Quando conseguiu gastar O especial sumo Vai no mundo 1 Corre rapidamente Para o mundo 1 Eu não gostei Muito Não gostei muito Da atualização Por quê? Porque tem Não mudou muito Muito essas coisas Assim que eu digo Se diga de passagem Eu queria que mudasse mais Obviamente Mais coisas Que possa ajudar O estar pés Eu tenho que tentar Pegar logo O estar pés Então eu tenho que fazer Muita raid Do personagem aqui Vamos lá Vamos clicar recente Aplicar recente Ok Apliquei Esse personagem agora Eu já tenho Vamos clicar no cadeado Vamos clicar evoluir Eu vou precisar Nossa senhora Pai animal Pai assura Pai humano Pai na cura E pai preto Ishimari Com certeza tem um novo raid Aí Do pai Pra conseguir Todos os personagens Esse personagem Pra quem não sabe É um personagem Muito bom Pra sete estrelas Eu acho que é um dos melhores E eu já vou fazer ele Sete estrelas Rapidão Não falei? É só usar esse bug Esse bug é muito fácil Se você quiser Também Que eu trago um showcase Desse personagem incrível Showcase de cinco estrelas Sete estrelas Oito estrelas Nove estrelas E aí vai a minha cara Então deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu Tchau 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 Tchau